Olá turma, tudo bem com vocês? Eu estou bem e creio que vocês também estão bem. Então hoje nós vamos fazer a revisão sobre revolução industrial. Afinal de contas, vimos esse conteúdo, realizamos as atividades e hoje nós vamos estar revisando. É importante que você se coloque no lugar silencioso, confortável, com seu material à mão. É muito importante, ok turma? Então vamos lá, vamos iniciar. Mas primeiramente eu gostaria de fazer algumas indagações. Como se deu a revolução industrial? Qual foi o país que se lançou como um dos primeiros a embarcar na revolução industrial? São essas perguntas que eu quero que vocês coloquem a resposta lá no nosso grupo de WhatsApp, ok meus queridos? Então vamos lá. Além de ser marcado pelo desenvolvimento do iluminismo, iluminismo onde a razão vem em primeiro, o século XVIII foi muito importante para as transformações das relações de trabalho e de produção. Naquele período, as condições políticas e econômicas da Inglaterra, aliadas às diferentes inovações tecnológicas, foram responsáveis por um profundo processo de transformação dos modos de produção. E é o que nós chamamos, essa transformação dos modos de produção, é o que nós chamamos de revolução industrial. Agora nós vamos conhecer como se deu esse processo. No período medieval, o modo de produção se baseava no sistema artesanal, em que a fabricação de produto era manual, desenvolvida por artesão, que conhecia todas as etapas do trabalho. Com a intensificação do comércio, na Europa, a partir do século XVI, a produção de mercadorias se expandiu por causa do aumento da demanda por produto. Além, assim foi necessário dividir as etapas entre os trabalhadores, para cada um se especializar em uma etapa de produção. Nessa época, a burguesia mercantil passou a estabelecer relações comerciais com os artesãos nas manufaturas, encomendando e fornecendo matéria príncia. Ou seja, o início da revolução industrial traz aí mudanças nos modos de produção. Primeiramente, lá no período medieval, era baseado em um sistema artesanal, onde os produtos eram feitos manualmente, e aí, com a intensificação do comércio, há um maior pedido por mercadoria, as etapas de produção são divididas, e a burguesia começa a manter essa relação comercial com os artesãos. Então, dividindo as etapas do trabalho, ok? E fornecendo ao artesão as matérias-primas que eram devidas. Então, já há aí uma mudança no cenário daquela época. Ok, meus queridos? Vamos avançar. Ao longo dos anos, diferentes tipos de tecnologia foram inseridas nas manufaturas, tornando um processo produtivo mais ágil e transformando as relações entre artesão e os burgueses. Por conta do novo maquinário, a produção ocorria nas grandes indústrias, fazendo com que os trabalhadores dependessem da burguesia, proprietário das máquinas, dos instrumentos de trabalho e das indústrias, uma vez que passaram a vender sua força de trabalho. E aí, nós vamos perceber uma mudança dentro, muito enfática nos modos de produção. O que antes o artesão fazia lá na sua oficina, na sua casa, de maneira manual, agora o artesão faz dentro de uma fábrica com o auxílio de máquina e de ferramenta, de instrumentos que possibilite a ele fazer uma maior produção. Isso muda toda a relação. Toda a relação de trabalho, a gente já percebe de início as mudanças. Ok, meus queridos? Vamos avançar. Quais foram essas novas técnicas inseridas dentro daquele processo de produção? A máquina de fiar foi um, a máquina a vapor. Essas máquinas, entre outras, elas possibilitaram que as produções se intensificassem. Uma vez que as relações entre artesão e burguesia já estavam sendo mudadas. E com a introdução dessas margens, essas mudanças foram ainda maiores. Ok? Vamos lá, vamos avançar. As mudanças ocorridas dentro do modo de produção também traz transformação dentro do cenário urbano. Isso nós vamos compreender quando a gente percebe que as inovações tecnológicas também alteraram os meios de transporte, facilitando o escoamento das mercadorias e o transporte de matéria-prima com carvão, por exemplo. Navios de locomotivas a vapor foram meios de transporte que se espalharam pela Europa a partir da Revolução Industrial, alterando profundamente os modos de circulação de pessoas e mercadoria. O que antes, como você vê aí na cena, nessa gravura, era feito à base de carroças, ele toma uma nova perspectiva. Dentro da empresa, dentro das indústrias e fábricas, a introdução de máquinas que aumentam a produção. O aumentar dessa produção precisa ser escorrer, vamos dizer, precisa ser transportada para outros lugares e muda também aí a maneira como essa produção era transportada. O que antes se transportava em carroças, passa a ser transportada em locomotivas e navios. Ok? Vamos lá. Por que a Inglaterra saiu à frente? Porque a Inglaterra agregava aspectos políticos, econômicos, social e natural que potencializou que ela fosse uma das primeiras a sair à frente na Revolução Industrial. Fatores como a acumulação de capitais durante a fase do capitalismo comercial, a supremacia marítima e a política de cercamento no campo, que garantiu a disponibilidade de mão de obra para as indústrias. Esses fatores associados a esses aspectos possibilitaram que a Inglaterra saísse à frente na Revolução Industrial. Ok? Vamos lá. Nós temos uma atividade que já foi realizada e corrigida, e aí nós vamos para um outro título. Os impactos da Revolução Industrial. Industrial, desculpa. Quais foram esses impactos? Quais foram as mudanças ocorridas no cenário daquele país que se lançou, que foi o primeiro, que foi o pioneiro na Revolução Industrial? Com o passar dos anos, as transformações da Revolução Industrial se expandiram por diversos países europeus e, posteriormente, por outros continentes como a Ásia e a América. Muitos países passaram a ter indústrias e estabelecerem novas relações de trabalho, principalmente por causa da implantação do capitalismo industrial. E o que é capitalismo industrial? Sistema socioeconômico que passou a vigorar a partir da Revolução Industrial. E aí nós vamos perceber que a acumulação de capital durante a fase do capitalismo comercial potencializou que esse tipo de capital surgisse. O capitalismo industrial mudou também as relações de trabalho, justamente por conta da implantação do capitalismo industrial. Houve também uma outra consequência da Revolução, que foi o estabelecimento de uma nova estrutura social, dividida basicamente em duas classes, operários e burgueses. Operário eram os trabalhadores das indústrias que vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. E o burgueses eram os proprietários dos meios de produção, ou seja, dos locais e instrumentos de trabalho. E vamos ver como essas mudanças foram ocorreram, se efetivaram também no meio urbano. A Revolução Industrial criou postos de trabalho nas indústrias. Assim, boa parte da população que naquela época morava no campo passou a morar na cidade. Isso gerou um acúmulo de pessoas morando na cidade, uma concentração urbana desorganizada, e muitas vezes essas pessoas moravam em lugares que não tinham a mínima condição de sobrevivência ali. Mas, por conta do crescimento e da necessidade de mão de obra nas indústrias, percebeu-se essa configuração do setor urbano. Além disso, com o estabelecimento das indústrias, com a queima de combustível, a poluição tornou-se um grave problema das cidades. Ou seja, a Revolução Industrial traz crescimento e riqueza, mas ela também produz consequências negativas, como no caso a poluição do atmosférico, na emissão de gases poluentes, por exemplo. Então, vamos lá. O cotidiano dos operários. Como era o cotidiano dos operários durante a Revolução Industrial? Como já havia, há uma consequência na urbanização. É feita de maneira desordenada, onde as riquezas são mal distribuídas, há uma desigualdade social entre operários e burgueses. É muito evidente. A qualidade de vida dos operários era muito ruim, pois as indústrias eram construídas para proporcionar o máximo de lucro e não tinham as mínimas condições de higiene, eram úmidas e sem refrigeração necessária. Ou seja, o cotidiano dos operários eram de péssima qualidade, pois as indústrias e fábricas eram construídas pensando unicamente no burguês, no dono dele, no dono daquele local, dono dos instrumentos, em produzir riqueza para ele. Elas não foram construídas pensando em qualidade de vida dentro daquela empresa, dentro daquela indústria ou dentro daquela fábrica. E esse era o cotidiano dos operários. Vamos lá. As lutas operárias. E aí nós vemos um cenário urbano, onde há empresa, há emprego para as pessoas, porém essas empresas, elas pensam somente em si e elas crescem de maneira grandiosa, porém o operário diminui no sentido de que ele trabalha em um local que não oferece a ele condição ou uma qualidade para que ele possa exercer a sua profissão ou a sua função com qualidade. E aí surge aqueles que se colocam à frente e vão à luta por igualdade. para que aquela desigualdade diminua, ou seja, pelo menos atenuar. A intensa desigualdade social gerada pela Revolução Industrial fez muitos operários se indignarem com a exploração a qual era submetido. E é importante, meus amores, vocês leem as legendas das gravuras, vocês observam nessa gravura que a gente está vendo crianças, não é? Então vamos ver qual é o contexto dessa gravura. Nessa situação, os operários se mobilizaram de diversas maneiras. A circulação clandestina de jornais e panfletos, contextos de conscientização, por exemplo, eram bastante comuns. Nesses veículos de informação, os operários faziam denúncias e compartilhavam experiências e ideias que pudessem acabar com as injustiças que sofriam. Ou seja, eles se organizavam, produziam material de comunicação para que eles pudessem mostrar para outros grupos as péssimas condições que eles estavam vivendo e esses grupos e essas pessoas pudessem se organizar para ir lutar por seus direitos. Ok? Vamos lá. Vamos avançar. Nós temos uma outra atividade que também já foi realizada e já foi corrigida. E aqui, meus queridos, nós vamos perceber que nós temos um resumo, um pequeno resumo que você vai se utilizar dessas palavras para concluir ou para construir o conceito ou conhecimento sobre cada uma dessas lacunas que estão para que você possa completar. Meus amores, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês possam fazer uma segunda leitura colocar no caderno todas aquelas características que você elencou como principal de cada item ler o outro capítulo também e fazer a mesma coisa elencar características isso é importante vai te dar condições de você realizar uma ótima prova. Então, meus amores, beijos e até a próxima!